Galera, tinha que ter ele no vídeo, tinha que ter o Camaro no vídeo, tem jeito não, tinha que ter ele, esse carro é bruto, tinha que ter o amarelinho, rapaz, rapaz, esse carro é bonito, é bonito demais, tinha que ter no nosso vídeo, hein galera, tá aqui, olha o tamanzinho do vidro, cara, aqui dentro tem outro bonitão, mas o Camaro, ele é tirado mesmo, viu, ele é tirado, é muito bonitão, hein galera. Esse aqui, eu vou colocar no nosso vídeo, beleza, olha o painel dele, roda, freio a disco vermelho, partilha, né, as partilhinhas, é bonito, viu, esse tá a zero, 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 tem nenhuma mancha de nada, uma mancha de nada, 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 5S, beleza galera, então esse aí ó, Camarão aqui, vamos completar nosso vídeo, beleza, tamo junto, ah rapaz, é hoje, hein, valeu que vão.